Tio e sobrinho, ihuuu! É, calorão é coisa de louco hoje, né? É, tá calorão e um vento frio ainda. É, mas falando em louco, outro dia dois loucos escaparam do hospício. E saíram pela rua assim, de repente acharam um volante. E já pegaram e começaram... Chegaram e pararam no posto de gasolina assim, e enxou o tanque. O frentista olhou e disse, vocês devem estar com os parafusos frouxos. Um louco olhou pro outro, te falei que antes de pegar esses caras velhos eu já ia começar a gastar com uma oficina. Mas eu trabalhando puxando tijolo lá na construção. Deveram que eu tava meio lerdo demais. Me deram uma garrafa térmica e disse, vá lá na padaria buscar um café. Nós eram onze funcionários. Cheguei lá e disse pra mocinha, essa garrafa cabe onze xícaras de café? Aqui dentro ela disse, cabe. Então põe cinco adoçados com açúcar, cinco com adoçante e uma amarga. Viu essa tua conversa aí, tá meio atravessada. Você já foi visitar um sanatório? Não. Eu fui outro dia. É. Cheguei lá daí, eram uns que trepavam pelas paredes, outros de cabeça pra baixo, uns deitados no chão. E tinha um sentado lá bem quieto. Eu falei, mas por que que você tá internado aqui? Ele disse, eu não tenho nada. Isso aqui é uma injustiça. Olha só, tô normal. Não tenho problema nenhum. Tropa de louco ali e eu aqui bom no meio deles. Tente falar com o diretor. Eu disse, mas sabe que eu vou lá falar com ele mesmo? Ele falou, então eu te agradeço. Veja com o diretor, explique pra ele que eu sou normal. Tá bom. Virei as costas, andei uns três metros. De repente, tijolo na cabeça assim. Mas pensa a tijolada. Olhei pra trás e ele disse, não vai esquecer, viu? Você sabe por que que o Polsky brigou com a lâmpada? Vai saber. É porque ela descobriu que o fio não era dele. Esses dias eu fui pescar. Quase trouxe uma carpa de vinte quilos pra casa. Arrebentou o anzol? Não. É que o cara que pescou ela queria cinquenta reais e só tinha dez. Gosta de peixe? Gostar eu gosto, mas eu prefiro carne de gado. Só que não dá pra comprar ultimamente. Tá muito caro, né? Semana passada eu reservei um boizinho. Tem um primo meu que engorda. Cheguei lá de tarde pra buscar. Ele tem aqueles freezer grande que quase entra com o caminhão dentro. Abriu aquele freezer, saiu pra fora um terneiro. Chefe! Chefe! Eu digo, mas credo, coitado, o que que você fez com ele? Ele disse, ué? Você não falou que era pra mim deixar a carne resfriada? Este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS Agrícola! Tchau, tchau!